Manfroy. Bom dia Marcelo, bom dia a todos os rádio ouvintes aqui do programa Voz no Campo. Marcelo, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui com vocês. Tivemos a oportunidade de acolher, no momento, a Voz do Campo, lá no nosso município de Mato Castelhano. Manfroy, o programa quando foi a Mato Castelhano, eu fiz o programa aqui do lado, tinha um velório de um produtor que morreu, não me lembro do que era, de infarte, né? De infarte, isso. Assustado com o problema das invasões, da questão indígena, ele morreu na noite e foi uma comoção o programa fazer, sendo um velório do lado ali, foi difícil aquele programa. Isso aí Marcelo, infelizmente, né, nós no município de Mato Castelhano, na nossa comunidade em especial, estamos vivendo uma situação muito delicada a partir do ano 2005. Como produtor aqui, representando, né, o nosso grande grupo de produtores lá, a gente traz uma grande insatisfação pela forma como é conduzida a questão indígena, né, Marcelo? Nós temos três grandes fatores, principalmente dois órgãos públicos que tratam isso com muito descaso. Primeiro deles é a FUNAI, que teria a grande responsabilidade de fazer aí uma inclusão social desses índios, né, que estão hoje acampados precariamente hoje lá na beira da rodovia de Mato Castelhano, porque Mato Castelhano nunca foi, né, e nunca teve indícios de índios lá no passado. Eu tenho meu avô hoje com 92 anos de idade, ele está vivo e em plena sanidade, né, em plena consciência. Os pais dele nunca ouviram falar de que índios habitavam aquela região. A nossa família tem escrituras de cadeia nominal há 130 anos. E em 2005, alguém, a FUNAI, plantou índios no nosso município de Mato Castelhano. E aí, através de um laudo antropológico fraudulento, que se eu fosse um antropólogo, ou um antropólogo é que assinou esse laudo, eu teria muita dignidade e jamais assinaria um laudo daqueles. Se vocês lerem o laudo antropológico, né, doutor Alex, assim, é um absurdo o que está escrito, né, Marcelo, naquele laudo, assim. E o Ministério Público, né, Marcelo, o Ministério Público, assim, que deveria ser um órgão com muita competência, muita responsabilidade, nós fomos, em um momento, conversar com o procurador, ele nos falou o seguinte, que o Ministério Público seria um espinho no pé do produtor rural, né, pra tratar dessa questão da demarcação indígena. Mas por que será, hein? Porque, defensores da classe, defensores da classe. Ideologia? Ideologia, Marcelo. E nós, hoje, se nós for olhar assim, ó, nós, como produtores, estamos vivendo, desde 2005, uma situação muito delicada, as nossas áreas de terra, elas passaram a não valer mais nada. Você imagine, Marcelo, se você tem uma área de terra, você quer vender por uma necessidade financeira, ou até mesmo adquirir outra em outro lugar, você não consegue mais fazer isso. Quem que vai comprar uma área de terra numa situação dessa? Eles colocam as famílias indígenas em conflito, né, como o Tubem falou no início do programa, aí no apagar das luzes, né, a nossa querida presidente, então, divulgou aí no diário oficial, né, doutor Alex, a portaria lá de Mato Castelhano, né, e aí, já no dia seguinte, os indígenas entraram em conflito entre eles, né, pra tentar tomar posse de uma área que nem deles não é ainda. E aí, morte entre famílias indígenas. Pra você ter uma ideia, em Mato Castelhano, nós temos três tribos tentando disputar uma área que eles nem sabem, né, que não sabem e não têm certeza, e nós, produtor, vamos lutar até o último momento, porque é uma injustiça, né, Marcelo, isso é uma injustiça e nós não vamos deixar acontecer injustiça. Pode acontecer vários outros fatores, mas uma injustiça não vai acontecer, porque nós não somos, nós estamos lutando pelo que é nosso de direito, pelo que nós conquistamos, nós compramos, e não estamos produzindo laudo fraudulento, não estamos vindo pra imprensa pra mentir, não. Nós, produtores, estamos lá, nós soubemos produzir, fazer um trabalho com muita seriedade, né, uma comunidade muito unida, agora nós não podemos chegar a uma instituição de classe como a FUNAI, plantar índios no município de Mato Castelhano, tentar inventar um laudo fraudulento, né, e tentar mandar os produtores embora, assim, com uma mão na frente e outra atrás, né, sem sequer nenhuma indenização, porque o nosso governo não tem dinheiro, justamente nem pra manter as nossas estradas, quem dirá pra indenizar os produtores aí, né, Marcelo? É verdade, é um drama realmente, eu lembro quando eu fui ao Mato Castelhano, me chamou a atenção lá, e eu acho que é inédito, alguns acampamentos indígenas com a Sky, aí eu fiquei apavorado, né, Marcelo, e quem tá por trás disso? E aí você olha... O cara na barraca preta, e com a assinatura da Sky, E aí você olha alguns laudos escritos, né, dizendo que os índios naquela região plantavam algodão, soja, né, doutor Alex? E isso, só se for em cima da BR, né? Então, assim, por favor, nós não podemos enganar a sociedade como um todo, e muito menos massacrar o produtor, assim, como ele tá sendo massacrado. Marcelo, só pra finalizar rapidamente, o doutor Alex talvez fale nisso, mas segunda-feira nós temos uma audiência pública em Porto Alegre, que vai estar sendo discutida aí a CPI da FUNAI. Hoje à tarde nós temos uma reunião com os nossos produtores, né, Alex? Às duas horas da tarde, que estão envolvidos dentro da área do entorno, lá no município de Mato Castelhano. Tá bom. E agradecer a vinda de vocês, atender o nosso chamado aqui, é importante a Voz do Campo, é parceira de vocês, sempre divulgando essa questão aí.